Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Como os fantoches não tem coração Um assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me torno um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Da nossa série de Crash Games E hoje pessoal, tamo aqui no episódio 239 E como vocês viram no comecinho desse vídeo Aquela música muito top Aquela lá, uma musiquinha dos 7 minutos É o rap da Katsuki E uma inscrita do canal, a Ruby Fez aquela montagem, aquele memezinho muito top, véi Vinícius, eu tô viciado naquela música, cara Mano, todo mundo tá, véi Da vila da areia virou da vila da areia Tá legal, né? Foi bem, boa sacada, mano Curti demais a música Só não gostei que eu sou marionete Como assim, véi? O que você tá se manipulando? Se liga só, até mudei minha skin aqui Olha a minha bandana Agora eu deixei ali, ó Da vila da areia Pra ninguém confundir, né? Não é da vila dos trouxas, não? Boa demais Inclusive, nós tamo aqui na vila da areia, né? É aqui, véi? Que você manipula a galera E você vira psicopata aqui nesse lugar Ah, pessoal Se vocês não assistiram o episódio de Craft Games da semana passada Você precisa assistir Porque se liga só na mega construção que a gente fez Você é louco, mano O grande dragão das montanhas da Vizera Nós não tínhamos visto desse ângulo aqui, véi É lindo demais, véi Eu fico apaixonado com esse bicho E Vinícius, acabou que foi coincidência dele ficar muito top nessa visão aqui, cara Porque a ideia principal é ali no fim do labirinto, né? Na hora que estiver subindo pro futuro castelo, você vê ele Faz um massa, mano Como é aberto aqui, justamente nesse canto, ele encaixou perfeito Sim, véi E outra coisa, eu queria agradecer imensamente a todo mundo Porque, velho, vocês que tão acompanhando o Craft Games Têm dado um apoio extremamente incrível nos vídeos O episódio da semana passada, Vinícius, tá com quase 200 mil gostei Cara, eu não sei nem o que falar Vocês são incríveis, véi Obrigadão, gente Valeu pela força, galera Ah, Vinícius E pro episódio dessa semana aqui, véi Como a gente tá vendo essa parada aí do Davila da Areia Hoje a gente vai fazer uma farm de herói da vila Boa sacada, Davizão Herói da vila, da vila da areia Aí sim Ô, Vinícius, calma aí Olha só, cara Dá pra ver o dragão até daqui, véi Davizão, você... Mentira, você programou isso, velho Não é possível Mano, só na cagada, véi Mas a gente tem que estar com a renderização gigante, véi Pra enxergar daqui Ô, véi Mas se liga Pra gente fazer essa parada aí da farm de herói da vila A gente vai precisar passar o episódio num lugar um pouco distante Então eu já preparei aqui, ó Todos os nossos... As malas Nossas muamba Vou até pegar aqui, Vinícius E só me segue aqui, Vinícius Vamos lá pro lugar misterioso Mano, acabei de chegar aqui Tô bem no meio da floresta Se liga só onde que eu tô Pelo amor de... Não sei porque eu fiz suspense, né, véi Ah, mas você só veio uma vez nessa farm Que foi o dia que você fez e nunca mais Então é misterioso, pouca gente conhece E essa farm aqui, pessoal Ela tá colocada num lugar muito remoto aqui Do nosso mapa Bem distante E é uma forma muito boa, velho Ela funciona muito bem Deixa eu até vir aqui, ó Acho que já já começa a chegar os pillagers E essa forma é justamente pra gente pegar a maldição Como que chama mesmo, Vinícius? Eu sempre esqueço o nome dela Matei Auxílio volumétrico Vem uma conquista aqui E é uma droga que agora eu tô com o efeito de mal passageiro, Vinícius Auxílio volumétrico Mal presságio, velho Mal presságio aqui, ó Pronto, conseguiu o mal presságio Mas também você consegue bastante crossbow aqui, né E nada além disso Só tem uns banner aqui também, tá ligado? Então, basicamente, essa farm Até agora ela tá meio inútil, tá ligado? A gente consegue o mal presságio Só que a gente não faz quase nada com isso Então hoje a gente vai tentar trabalhar nessa parada Mas antes disso, Vinícius Como essa farm tá muito distante de tudo do nosso mapa, cara Vamos tentar conectar com o nosso Nether Hub lá Fazer um portalzinho pra gente vir aqui mais fácil Com certeza, mano Vou até aproveitar e tomei um leite aqui da Pantera Tem que ter, né, velho? Que se você entrar lá na casa sua desse jeito Vai começar um ataque lá no Craft Game Você tá doido Pois é Ó, deu certo da gente linkar o portal daqui pra lá E pelo menos, Vinícius Não ficou tão longe do Nether Hub O quanto que eu tava pensando, ó A gente mal anda aqui pra frente Eu já vejo os corredores aqui na frente Mano, ficou top já Vamos fazer logo esses corredores Eu tô logo pra ficar certo da viseira Vamos sim Ô, velho, eu tô felizão, Vinícius Que vai dar pra gente poupar trabalho em uma coisa, ó Se liga só nisso daqui, Vinícius Pra gente identificar esse corredor Nossa, não precisa nem fazer o banner Já tem o banner pronto do próprio Minecraft É, o Minecraft ajudou nós, velho Quer dizer, às vezes não Olha só esse lado como é que ficou massa, mano Na neve aqui Aqui tem o do Ender Dragon Que ficou muito foda E esse daqui agora do Pillish Que já é muito top também E agora, Vinícius É só a gente tentar conectar essa parte Até aquele portalzinho lá, velho Sim, bora, velho Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca, velho, esse oceano aqui tá parecido É mini-oceano esse aqui, velho Então a solução, Vinícius, vai ser tentar fazer essa farm bem no meio desse mini-oceano Eu acho que dá, velho, se a gente conseguir achar bem o meiozinho aqui, deve dar pra fazer essa farm tranquilo, viu? Ah, mano, aqui vai ficar bom, eu acho que é o suficiente E a distância acabou ficando assim, ó, uma farmzinha desse lado e aqui no oceano, bem no meio Lá em cima das nuvens eu tentei fazer uma plataformazinha pra gente começar a fazer as paradas, Vinícius Mas tem apenas uma coisa, velho, que tá me incomodando bastante É que quando a gente olha lá pra baixo, a gente tem aqueles pequenos pedaços de ilha, tá vendo, ó? Nossa, mano, se fosse 100% arredondinho, não ia precisar me mexer com nada, né, Davi? Sim Eu acho que a gente vai ter que tirar aqueles negócios dali, velho É, eu tô achando também, Vinícius, porque se a gente não tirar, provavelmente vai atrapalhar nas gerações das invasões Ó, eu acho que se tirar essa aqui, essa e aquele pezinho daquela outra ali, deve resolver, Davi Nem acho, velho, e a sorte é que pelo menos elas não são tão grandes assim Inclusive, Davi, olha só, mano, você vai quebrando aqui, ó, como já tem bloco de apoio, já vai transformando tudo em água Verdade, Vinícius, isso daí é muito bom, velho Ô, velho, já que não tem pra onde correr, tem que fazer o trabalho aqui Vamos quebrar todas essas paradas de uma vez, Vinícius Bora lá, velho Boa, velho, gostei Olhando aqui de cima, agora a gente tem o nosso mini-oceano um pouquinho mais direitinho aqui Sem nenhuma parte de terra tão próximo da gente Ficou bom, Davi, eu acho que vai nerfar tudo isso aí, hein Assim eu espero, Agnição E, velho, pra começar aqui, eu vou fazer o matadouro Por enquanto, vai ser bem simplesinho, ó Só colocar dois baú duplo aqui nesse canto Vai ficar com quanto de lagura aqui pra nós matar esse? Mano, eu queria deixar só com um bloquinho Porque aí a gente não vai precisar ficar andando, sabe? Talvez só ficar paradinho aqui, ó Tá, então daqui pra cima, velho, vamos ter que subir bastante O suficiente pra que quando eles caem aqui, fique com bem pouquinho de vida Ô, velho, no total, Vinícius, eu subi 28 blocos Um pouquinho mais pra baixo vai ter outras coisas de água que vai diminuir um pouco essa altura Mas a plataforma onde que os bichão vai nascer é aqui, ó 243, pra quem quiser fazer Boa E aqui em Simão, Vinícius, eu queria fazer uma farm bem simples, velho Uma coisa que não precisasse de muito recurso E a menor plataforma que eu consegui fazer pra essa farm aqui foi de 9 por 32, velho Eu acho que esses bichos, mano, eles começam a spawnar em pontos específicos Eu não entendo 100% como funciona Mas às vezes você fazer uma plataforma pequena funciona e às vezes não No seu caso aqui nessa região, 32 blocos por 9, né? É, é mó estranho, parece que você tem que testar várias vezes pra descobrir onde que ele spawna em cada lugar, velho Beleza, terminei de fazer a plataforma e agora eu só tô colocando uns pontos de iluminação, Vinícius Porque de noite, velho, vai nascer outros mobs e essa farm aqui tem que ser só da invasão, tá ligado? Exatamente, velho Ah, tem outra coisa que é legal a gente fazer aqui em cima É fazer uma proteçãozinha nessa lateral Porque os bichos quando nascem, não sei se você já viu Eles saem assim, ó, tudo do mesmo bloco aí É mó explosão, velho Em vez de eles nascer separados, cada um nascer no seu canto Não, é tudo num bloco só e faz E o jeito que tá aqui, com certeza uns vão cair na água, velho Então a proteção aqui já vai ajudar bastante Boa, moleque Prontinho aqui, tem um negócio pras crianças não cair E agora a gente pode fazer a parte principal dessa farm, velho O que vai fazer os bichos realmente ser atraídos pra esse meio Três dias depois Olha só, pessoal Já ajeitei o tubo ali Tá tudo no jeito Agora se o camarada cair aqui, ele já vai Já cai aqui com pouca vida, né, Davizão? É, Vinícius Mas calma aí A gente precisa deixar tudo certinho aqui em cima Pra que os mobs caiam aí muito mais fácil, velho Primeira coisa Vou colocar um monte de trapdoor aqui Isso daqui é de boa Todas as formas, praticamente, a gente tem que colocar essas trapdoor, tá ligado? Isso daqui, o mob, ele vai identificar como se estivesse fechado Então ele vai tentar atravessar pra esse outro lado Na verdade, como vai tá assim, ó Ele acaba caindo lá embaixo Então aqui, uma correntezão pra cada lado Todos levando pro meio, né, Davizão? É, e ó lá, já deu merda porque eu não fechei aqui direito, ó Ah, Vinícius, melhor que a placa, velho Eu vou colocar o sapão também Porque aí a gente evita de ter essas quininhas E dos mobs ficarem travados embaixo, sabe? Davizão, aqui como não nasce nenhum bebê Nem existe, né, bebê pilas Então ele não vai ficar travado aqui embaixo, né Não precisa colocar Sim, isso aqui é mó de boa E aqui, ó, aqui atrás também Acho que precisa de uma aguinha Pra levar aqui pro meio Boa, esse daqui a gente já vai conseguir Levar muito o mob lá pro meio Vão spawnar aqui, pá Vão ficar bravos e vão vir pra cá Aqui eles vão cair tudo, né? Porém, Davizão, tem os porcão grandão lá A gente precisa arranjar um meio De matar ele Porque como vocês viram pelo buraco O bicho não entra Só se fazer um regime, né? Qual vai ser a técnica aí? Eu quero ver qual a solução que você vai encontrar Véi, a solução, Vinícius, eu achei bem interessante Porque se liga só A gente vai colocar trapdoor aqui em cima Só que eu vou deixar essas três trapdoors Todas levantadas E em cima de cada uma Eu vou colocar um baú Olha só que negócio maluco Isso daqui eu fiz Porque o bicho ele é tão grandão Que ele vai tentar chegar aqui pertinho E automaticamente ele vai acabar subindo nesse bloco, ó Ele vai ficar aqui E o baú ele vai travar ele Pra ele ficar bem nessa quinhinha Agora a partir desse bloco, véi Eu preciso arranjar uma forma, Vinícius, de colocar lava aqui em cima Pra quando ele chegar nesse bloquinho daqui Ele fique travado e comece a tomar dano E tipo, os outros mobs, eles ainda vão conseguir cair por aqui, tá ligado? Não vai atrapalhar nada Ninguém vai morrer E só ele que chega aqui no cantinho, tá ligado? O maluco é bravo Nossa, da hora, véi Eu quero ver aí Bota essa lava aí pra nós ver como ele vai ficar E aí, véi Olha essa maluquice aqui que eu acabei de fazer Que viagem é essa da visão? Cê é louco? Cê falou que ia ter lava aí, mano Como assim lava esse monte de madeira? Pois é, cara Pra gente tentar fazer com que essas madeiras não queimem Eu vou colocar umas linhas aqui em cima E eu espero que isso resolve Cê é louco, mano Linha é a maior proteção da madeira que existe, cê é, véi Pois é, véi Não sei como que os bombeiros não pensam nisso, né? Vou colocar lateralmente também, será, véi? Então, Vinícius, eu não tenho certeza, véi Mas eu acho que tem algumas madeiras aqui que já estão distantes o suficiente pra não pegar lava Ó, vou começar colocando a primeira Deixa eu ver se ela escorre o bonitinho aqui, ó Ó, nice demais, Vinícius Ela foi, ficou ali no cantinho dela, véi E é só o bicho chegar aqui, ó Que a lava ela já consome aqui E vai travar ele inteiro, véi Vou colocar as últimas duas lavas aqui E boa E é simplesmente isso, véi Se der certo, isso aqui já vai conseguir eliminar todos os nossos devastadores dessa farm Já vai devastar todos os devastadores? Isso mesmo Ó, véi, agora eu tô com medo Imagina eu esqueci um lugarzinho de colocar a linha A farm vai pegar fogo em tudo E beleza, Vinícius Agora falta apenas uma coisinha pra essa farm começar a funcionar, véi Ó, o que falta pra que comece a gerar aqui as invasões É ter uma vila aqui Sim, mano, a gente vai ter que trazer uns villagers pra cá, da viseira É, e na verdade uns villagers não, véi Pra fazer essa bodega a gente vai precisar de apenas um villager e uma cama, hein Caraca, a vila é muito... é o vila de uma pessoa, né Cara, solitário Vamos lá Já vou começar a conectar também um portalzinho desse lado aqui Pra gente conseguir ir lá pro nether Pô, seria massa dar pra trazer o village pra cá também, né Pelo portal Não precisava nem subir ele aqui em nenhum canto E é isso que eu vou tentar fazer, doido Você acha que é um português? Calma aí, calma aí, deixa eu te dar uma dica diferente E se a gente já botasse esse portal lá no céu, na altura que vai ficar a vila? Burra, véi Por mais que depois a gente volte ele pra cá, já faz ele lá mais alto Não, é uma ótima ideia, véi A gente vai poupar muito trabalho Porém, eu só vou trabalhar amanhã, Davi Eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar Ô, mano, fiz até a vila aqui já, já tá no jeito, Davi Sim, tentei deixar aqui protegidinho dos lados A vila ali embaixo, onde que a gente precisa colocar o village E o portal aqui pra inaugurar Gostei que ficou bem alinhadinha as coisas, Davi Pera de me tirar, véi Provisório Ah, Vinicão, e tem uma coisa, véi Faltou inaugurar o outro portal Que eu tinha deixado atrás do que eu mostrei pra vocês Se liga só E aquela hora que a gente tava construindo aqui o túnel A gente já aproveitou, fez essa outra parte também Que a gente já sabia mais ou menos E agora a inauguração, galera Vão ter dois portais Esse primeiro pra farm de pillager E o segundo pra farm de raid, né, Davi Exatamente Gostei pra caramba que ficou muito bonito, véi Um aliadinho atrás do outro E agora, pra gente ir atrás do villager Véi, eu já tenho até uma ideia aqui muito doida Que vai poupar muito trabalho, Vinicius Ó, chegamos aqui no templo Ah, tô tentando pensar nisso Aqui embaixo, onde que a gente selecionou os nossos villagers Eu já quero até entrar aqui no meio do sistema, Vinicius Liga só Eu vou fazer um portal, cara Aqui dentro, ó Não, não acredito O cara vai cair já aí no jeito Essa é a ideia, véi Eu só não sei se vai funcionar Porque ele vai tá dentro de um carrinho Talvez Ai, vai ter que quebrar o carrinho do pé dele depois, eu acho Boa Liguei o portal Pode mandar o bichão aqui Ela tá descendo Caiu aqui Agora quebrou o carrinho Hein? Ué? 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 Como assim? Talvez não gerou nada o outro portal lá do outro lado Beleza Agora eu acho que vai dar certo, véi Portal geradinho Vem aqui o bichão Vamos quebrar o carrinho Opa, fui na hora, véi Antes da gente ir pra lá Deixa eu até pegar e fazer um carrinho logo Deixa eu chegar lá capturando ele Deixa eu até chegar aqui Vamos nós dois juntinho, Vinícius Aê, tá esperando nós aqui Boa, véi Foi mais fácil do que eu imaginava Olha só, que delícia Fácil demais Eu ainda nem consegui sair daqui Não, não, véi Pera aí que eu vou na frente Põe no lado Tem que quebrar esses tapetes aqui Mano, que delícia, véi Passar nesse túnel rapidão com o villager Sem ter trabalho nenhum pra mandar ele pra cá Cara, ficou muito rápido mesmo, da visão Ainda mais aquele esquema que nós fizemos com o portal lá Que com certeza vai dar certo Pois é, acho que não tem nem como dar errado Ué, que isso, Vinícius Eu pensei que eu ia ter que empurrar o cara Ele já deitou lá Curtiu demais, falou assim Mano, nessa época agora de quarentena Eu quero é ficar isolado aqui mesmo Não tô nem aí A viagem foi muito cansativa também, né Precisava descansar aqui Caraca, o villager mais de boa Que eu tive que colocar numa farm, véi E como a farmzinha já tava pronta Eu aproveitei só pra dar uma ajeitadinha nela E eu ia só como ficou essa belezura Mano, ficou lindo demais da viseira Você deu um toque medieval Até nessas farms malucas, véi Ficou louco, hein Não sei como deu certo, véi Ó, tem o sininho Os baúzinhos aqui E agora a gente só precisa testar E ver se tá funcionando, viu Bati a testa aqui Inclusive, Dami Mano, tenho certeza que aqui Não tem chance deles nascerem, véi Porque se tiver qualquer chance aqui Eles matam nós, véi Mano, eu tentei colocar slab em cima de tudo Até ali em cima do portal, tá ligado? Eu acho que não tem lugar pra nascer Em nenhum lugar a não ser lá em cima, viu É, porque eles tem que nascer Dentro daquela plataforma lá Bora lá testar? Vamos lá, véi Beleza, acabamos de chegar aqui Na farmzinha de pillager Vamos ver, ó Os bichinhos já tão começando a subir Já vi que tem uns com bandeira, hein Vamos tentar fazer uma Uma raid nível 5? Ô, véi É nível 5 Eu jurava pra você que Mano, eu acreditava que o maior nível Era o nível 6, Vinícius Como assim? Ó, agora que a gente pegou aqui O nível máximo A gente tá prontinho pra ir pra farm, viu Ó, se tudo der certo A invasão já começou Mal a gente saiu do portalzinho aqui Vixe, Vinícius do céu Mano, inclusive Aquela vila que a gente fez ali em cima Ela tem que estar numa altura boa Pra detectar logo quando a gente chegar, né, Davi? Porque se tiver muito alto Não detecta Sim E também ela ficou na altura boa Porque ela já tá ali pertinho dos caras E eles já devem estar vindo Olha aí Deu certo, véi Chegando na visão E a ideia é a gente já ir matando conforme eles forem caindo Porque esses bichos é muito safado, véi Eles ficam pulando E ainda tem os evokers Que podem soltar aqueles bichinhos muito chatos, véi Ó, o povo já solta a trombeta lá E ela dá itens que eram considerados limitados, né Que é tipo o totem da imortalidade Esses bagulho que só tinha, tipo, duas ou três pra mansão Sim Ah, deixa eu até ver se já chegou alguma coisa legal Caraca, véi Só esmeralda e uns banner, véi É porque as duas primeiras raids Acho que não vem evoker, não Ah, depois disso que os itens bons começam a vir, né Ó, tem até o bichão lá, véi Pena que o devastador só dropa a cela, né, véi Era massa se ele dropasse alguma outra coisa Ó, os bichos, véi Ficam pulando igual na sua farm Eles são muito espertos Sabe que nós ia passar a facada aqui debaixo E por que eles gostam de ficar pulando esses vagabundos? E a gente já tá indo pra quarta ou quinta onda aqui, cara Acho que agora vai começar a vir muito, bicho Eita, pega, véi Inclusive, galera Esse sino que o Davison botou aqui Não é pra chamar eles, não Isso aqui é só pra poder Fazer aquele contorno ao redor deles ali Pra gente ver Sim, verdade Olha lá o bichão lá em cima Quer ver, ó Tá tomando dano Boa, véi Invenição, conseguimos o nosso primeiro totemzinho da imortalidade Ô, louco Agora o Davison vai parar de morrer, véi Será? Meu item preferido Será que vai ser a última Davison? Não Não é, véi O que é isso? Infinito Já foi um cento ou mais? Essa daqui tá difícil mesmo, hein, véi Porque eu acho que eu nunca vi uma raid tão demorada como essa Esse veio bastante também, Davison Caraca Eu gosto assim, véi Que aí forma um monte de item mesmo Três semanas depois Foi, agora acabou, né Consegui, herói da vila, véi Herói da vila Não, aqui Herói da vila aqui Aê, herói da vila aqui E aí, Davison Quantos totem você conseguiu, véi? Mano, parece que foi bastante, hein Em uma ordem dessa daqui, véi Deu total de seis Deixa eu ver se não caiu Seis, véi Davi do céu É isso mesmo, mano Ó, 54 esmeraldas Eu tava fazendo uns testes É mais ou menos 50 55 esmeraldas mesmo É, Davison Já tem cinco totem, mano Mas pra você, véi Você precisa de pelo menos uns 30, hein Fala isso não, véi Não morro assim, ó Vem E depois de Três invasões Esse daqui Foi o resultado Mano, eu tô de cara Cadê meus bichinhos, véi Meus totem da imortalidade, Vinícius Não roube de mim Você não precisa Não, Davi Eu vou pegar pra mim agora, véi É meu e acabou Eu quero ver se ele mata E chegou a hora, pessoal Depois de a gente fazer Essa incrível farm Eu tenho vários totens E eu tava querendo Fazer uma coisa, véi Se liguem só lá atrás Esse sim Que é o totem O totem Pra gente fazer o ritual Pra eu nunca mais morrer Agora sim, hein, Viris Caraca, Davison Agora virou Da vila da areia mesmo, hein, véi Gente E agora que a gente tem Esse efeito aqui De herói da vila A gente vai conseguir fazer Altas trocas com o Villager Mas tem como a gente Explorar isso De uma forma ainda Muito mais incrível Mas isso eu vou deixar Apenas pra um próximo episódio Muito obrigado A todo mundo que assistiu Esse vídeo até aqui Deixe seu gostei Se inscreva no canal E vejo vocês na próxima, gente Fui Falou Galera